Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler E no programa de hoje, que se eu não me engano é o 69º da trajetória deste Espaço Heráclito que teve início em setembro de 2013 eu gostaria de trazer a vocês um tema que me parece sumamente contemporâneo dadas as manifestações de caráter fascistoide que vem de espontânea no Brasil sobretudo com o encarniçamento da crise política crise que beira o golpismo e visa em grande medida derrubar tanto o governo da presidente recém-eleita Dilma Rousseff quanto atingir a figura de Luiz Inácio Lula da Silva que obviamente é um espectro político que paira para as próximas eleições presidenciais que tem data para 2018 eu gostaria de falar a vocês sobre essa dialética envolvendo sadismo e masoquismo em Dostoevsky para mostrar como é que o caráter de embrutecimento das relações intersubjetivas como é que o caráter de ódio e vou usar um termo bem princípio à nossa discussão como é que o caráter de ejaculação do ódio de instrumentalização do outro como é que relações profundamente assimétricas se revertem para os mesmos agentes de expressão do ódio na autoflagelação no ódio por si mesmo como se o narcisismo socialmente reproduzido como se a lógica do hedonismo que estrutura esse tipo de sociedade profundamente patológica esse tipo de sociedade que aguça as relações humanas de tal maneira arremessar classes umas contra as outras sujeitos uns contra os outros como é que essa mesma lógica de amor hedonista de amor coisificado acaba se revertendo em masoquismo em ódio por si mesmo em ódio pelas cercanias pelo mundo e consequentemente como todos somos partes desse tipo de sociedade ódio por si mesmo ou seja, a dialética envolvendo sadismo e madroquismo tem uma síntese regressiva e não progressiva num patamar superior de consciência e autoconsciência como poderia querer o Hegel que é um autor que eu faço dialogar que eu coloco em diálogo com o Destaievski na minha tese de doutorado que teve a sua primeira versão terminada no último domingo então os telespectadores do espaço horário podem ficar felizes por esse apresentador então ao invés de nós termos uma síntese progressista e progressiva envolvendo sadismo e masoquismo como se os elementos pudessem se fundir e chegar a uma síntese superior com mais consciência de si com mais consciência das relações humanas na verdade nós chegamos a uma síntese sadomasoquista que não só arremessa as pessoas umas contra as outras nesse tipo de sociedade socializada para usar uma expressão adorniana aqui mas faz com que o amor por si se reverta no autodesprezo se reverta na inutilidade de si num tipo de sociedade que faz com que nós nos vejamos como sumamente descartáveis para a esfera produtiva que é justamente a esfera em meio a qual nós precisamos nos engalfinhar para lutarmos por nossa sobrevivência então eu vou falar sobre isso já já em diálogo com um livro que os telespectadores do espaço horário certamente conhecem que é esse aqui ó as memórias do subsolo tiveram tradução por parte do professor Barry Schneiderman que é tanto tradutor quanto estudioso da obra do Dostoyevsky aí no Brasil as memórias do subsolo foram publicadas pela editora 34 eu tenho aqui deixa eu ver aqui que edição que eu tenho rapaz eu tenho a a quinta edição que é de 2004 comprei esse livro aqui essas memórias do subsolo numa feira de livros que havia anualmente ainda não sei se ainda há comprei esse livro numa feira de livros ali na faculdade de história da USP em que eles faziam uma grande oferta para os estudantes da Fefeleche em geral que não podiam pagar preços exorbitantes pelos livros como era o caso justamente desse apresentador e houve uma grande oferta eu comprei praticamente a obra do Dostoyevsky inteira há 11 anos ali na feira do livro da história da Fefeleche a Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP onde eu fiz minha graduação em Ciências Sociais e eu vou fazer essa discussão em diálogo sobretudo com esse homem do subsolo aqui que é o anti-herói o anti-protagonista o antagonista de memória do subsolo mas antes de continuar esse nosso debate aqui do Espaço Herácto o 69º programa de nossa trajetória como os telespectadores do Espaço Herácto bem sabem eu gostaria de indicar a vocês as três maneiras por meio das quais vocês podem assistir a todos os programas anteriores da trajetória do nosso Espaço Herácto são elas o portal Herácto www.portalherácto.com.br neste portal que apresenta quase a totalidade do meu trabalho apresenta os links para vocês terem acesso aos livros que eu já publiquei são eles Dostoevsky Bergman O Niilismo da Modernidade livro do qual fui organizador um livro de ensaios envolvendo tanto o escritor russo Fyodor Dostoevsky quanto o cineasta sueco Ingmar Bergman publicado livro este publicado em 2012 pela editora Intermeios aí de São Paulo também publiquei O Evangelho Segundo Talião meu primogênito literário em 2013 pela editora Universos e no ano passado antes de vir aqui para os Estados Unidos aliás às vésperas de vir aqui para os Estados Unidos de vir aqui para Chicago eu publiquei o meu caçula literário até agora que se chama Tiro de Misericórdia esses três livros estão dispostos ali no portal Herácto quero dizer os links para que vocês possam ter acesso às páginas das respectivas editoras também estão disponíveis ali as fotonarrativas das viagens que esse escritor fez pelo mundo e também os textos que eu venho escrevendo aqui nos Estados Unidos na sessão diretamente dos Estados Unidos e outra sessão que há ali no portal Heráclito é justamente a sessão do Espaço Heráclito nessa sessão vocês têm acesso a todos os programas anteriores da nossa trajetória que estão todos numerados e são compostos sempre por duas partes parte 1 e parte 2 essa é a primeira fonte se vocês rolarem a página do portal Heráclito vocês logo vão chegar à sessão Espaço Heráclito que dispõe os vídeos do nosso programa a segunda fonte é o YouTube se vocês entrarem no YouTube e colocarem tanto o meu nome Flávio Ricardo Vassoler ou o nome do nosso programa Espaço Heráclito vocês também vão ter acesso a todos os programas da nossa trajetória e a terceira forma para vocês assistirem aos programas do Espaço Heráclito é através da página TV UOL que é parceira da nossa TV Geração Z ali na página da TV UOL vocês também vão ter acesso a boa parte dos programas da trajetória do Espaço Heráclito tudo bem pessoal? ótimo e só vale lembrar que o Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente sempre às segundas-feiras a partir das 10 horas da noite horário do Brasil pela página da TV Geração Z www.tvgz.com.br tudo bem pessoal? então vamos retomar a nossa discussão sobre Dostoevsky e a dialética do sadomasoquismo a partir de um trecho eu vou chamar aqui de trecho de um comentário sumamente peculiar e bastante arguto de um leitor que não poderia ser mais inusitado mas também mais propício do escritor russo eu estou falando da leitura que Yosef Vissarionovich de Ugaschvir também conhecido como Stalin fez da obra de Dostoevsky Stalin um dos maiores mandatários de assassínios do século XX o grande arquiteto do arquipélago Gulag na União Soviética essa rede de campos de concentração de presídios para a exploração de trabalho escravo essa rede que municiou a União Soviética com riqueza usurpada dos trabalhadores que para lá eram enviados em enorme medida por meio de julgamentos forjados o Stalin essa figura nefasta da história do século XX essa figura que conspur que em enorme medida a trajetória do socialismo realmente existente tinha um caráter extremamente espirituoso como os telespectadores do Espaço Herácto vão ver por meio dessa leitura que ele faz de Dostoevsky avinculando com um certo episódio da Segunda Guerra Mundial e a partir desse trecho eu vou tentar estabelecer aqui com vocês uma série de focos de discussão que vinculam por meio da obra de Dostoevsky as noções de sadismo de instrumentalização do outro com o masoquismo com a reversão desse amor patológico por si com uma autoflagelação quanto mais um ódio por si mesmo então pessoal eu vou aqui antes de começar só dar uma controladinha no tempo aqui do nosso programa já que os telespectadores sabem que aqui nos Estados Unidos a produção do Espaço Herácto se restringe a este apresentador e a seu alter ego e vendo aqui o tempo do nosso primeiro bloco eu vou ler então pra vocês peço licença aos telespectadores do Espaço Herácto pra trazer o notebook mais próximo deste apresentador milp pra eu poder ler já ampliei vocês não conseguem ver aí de onde vocês estão mas já ampliei com um zoom enorme as letras aqui da minha página de Word pra poder ler o fragmento da leitura estalinista de Dostoevsky vejam vocês então vamos lá pessoal trata-se de um trecho antes de mais nada eu gostaria de mencionar a vocês trata-se de um trecho que está presente na obra Stalin A Corte do Tzar Vermelho que é um livro muito interessante de autoria do historiador Simon Sebag Montefiore que no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras no ano de 2006 esse livro é muito interessante e traz uma série de detalhes daquilo que ele chama de corte do Tzar Vermelho num grande tom provocativo em relação obviamente que se considerava se considera que a Revolução Russa rompeu justamente com o regime tzarista mas o Montefiore o historiador Simon Sebag Montefiore vai mostrar as práticas de contumácia do poder ali na camarilha do Stalin eu considero esse livro muito interessante o li com muito interesse porque tenho muita curiosidade literária filosófica existencial para usar esse tripé aqui sobre as práticas do poder e sobre as maneiras pelas quais as práticas do poder se tornam encarniçadas e de difícil transformação nas práticas das pessoas nas relações intersubjetivas é claro que elas se veem diluídas para a maioria das pessoas para a maioria de nós que não possui poder efetivo em termos sociais na verdade sofremos as consequências do poder mas me parece sumamente interessante perceber o que acontece com as pessoas que exercem o poder social e com pessoas que como Stalin exerceram o poder praticamente sem paralelo na história humana exercendo o comando de uma grande potência mundial que recém havia sido vitoriosa na segunda guerra mundial que perdera potência SESC perder 27 milhões de vidas ao longo da segunda guerra mundial então feita a contextualização do trecho que eu vou ler aqui para vocês eu venho diretamente a leitura estalinista de Dostoyevsky vejam vocês então ouçam vocês a segunda e a terceira frentes bielorrussas ou seja as frentes do exército bielorrusso obviamente subordinado ao exército vermelho da união soviética e romperam no leste da Prússia antiga Prússia que caiu ou a segunda caiu na primeira guerra mundial mas localizando geograficamente ali as franjas do império prussiano que equivaleria a posterior Alemanha digamos a uma série de países não só Alemanha mas a uma série de países ali do leste europeu a segunda e a terceira frentes bielorrussas e romperam no leste da Prússia já território alemão numa orgia de vingança é claro que o Montefiore está falando aqui do contexto de espraiamento do exército vermelho após a invasão da união soviética pelo exército nazista após a batalha de Stalingrado a invasão começa a ser revertida de tal maneira que os nazistas vão sendo expulsos do território soviético e a guerra só vai acabar quando os soviéticos o exército vermelho consegue a capitulação incondicional já com Hitler tendo se suicidado de Berlim então em Berlim é que a segunda guerra mundial vai acabar e esse trecho diz respeito ao avanço do exército vermelho rumo a Berlim passando justamente aqui pelo leste europeu onde os nazistas haviam cometido atrocidades indizíveis contra os eslavos que o historiador Eric Hobsbawm já teria dito teriam apoiado em enorme medida os invasores nazistas por conta das políticas de coletivização forçada do Stalin que acabaram com a propriedade privada da terra nos celeiros da União Soviética no campo soviético então o Hobsbawm na Era dos Extremos chega a dizer que esses pequenos proprietários ou os kulaks esses proprietários esses camponeses e esses proprietários agrícolas teriam apoiado os invasores nazistas caso esses invasores não os tratassem como escravos como insumos humanos a serem escravizados torturados e dizimados para não mencionar os estupros contumazes então a reversão dessa política atroz dos nazistas por parte agora dos soviéticos que seguem Roma e Berlim é do que se trata aqui nesse fragmento então nós já sabemos que a segunda e a terceira frentes do exército bielorrusso irrompem no leste prussiano já território alemão numa orgia de vingança dois milhões de mulheres alemãs seriam estupradas nos meses seguintes uma barbaridade terrível os soldados russos chegaram a violar mulheres russas recém libertadas de campos nazistas eu repito essa frase aqui os soldados russos chegaram a violar mulheres russas recém libertadas de campos de concentração nazistas mas como isso é possível como é que nós poderíamos entender isso os telespectadores que são rematados os leitores que já sabem do que se trata então se trata de uma reversão da solidariedade para com essas prisioneiras russas de tal maneira que elas que deveriam receber a emancipação de seus soldados compatriotas acabam recebendo a corroboração da opressão que o algoz nazista já exercia contra elas como é possível entender isso nós sabemos que Dastayevsky nos dá uma série de chaves para nós compreendermos a reversão da solidariedade em sadismo e a sua posterior reversão em sadomasoquismo é disso que se trata é disso que vai tratar hoje a nossa discussão mas continuemos o trecho ora aqui já diz Stalin você leu Dastayevsky é claro Stalin está discutindo ali com um par militar no seu comando militar você leu Dastayevsky é claro se você leu Dastayevsky diz Stalin aqui deixa eu só voltar para a página que eu toquei aqui no meio ora você leu Dastayevsky é claro então se você leu Dastayevsky diz Stalin você entende você vê como a alma humana é complicada imagine então um homem que lutou de Stalingrado até Belgrado por milhares de quilômetros de sua própria terra devastada por cima dos cadáveres de seus camaradas e entes mais queridos como pode um homem assim reagir normalmente e o que há de tão medonho em se divertir com uma mulher depois de tais horrores meu Deus do céu um trecho horripilante de interpretação estalinista de Dastayevsky mas que nos traz uma série de pontos fundamentais para nós entendermos como se dá a dialética de sadismo e masoquismo não só em Dastayevsky mas na história humana vejam que o Stalin primeiro se remete a destruição da própria terra a destruição da própria pátria a destruição dos lares das famílias das relações de amizade das relações de casamento de matrimônio das mais diversas relações e ele vai dizer Stalin vai dizer que o ímpeto de vingança o ímpeto de atrocidade se dá por sobre os escombros de todas essas relações de todas as memórias e a partir desses escombros segundo Stalin é como se os soldados soviéticos ao se depararem com as suas irmãs russas com as suas compatriotas que haviam sofrido nos campos de concentração nazistas é como se esses soldados não pudessem mais agir de acordo com os parâmetros de normalidade daquilo que é tido como normal pela civilização após todas essas atrocidades e não só não só quisessem a vingança como a estendessem para sua própria terra e para suas próprias compatriotas como se no limite da barbaridade eles acabassem mimetizando a ação dos invasores nazistas que ao invadirem o corpo da pátria traria um exemplo de subordinação de barbárie contra o corpo da mulher historicamente subjulgado de tal maneira que a invasão do território correspondesse o estupro a invasão do corpo feminino território soviético subjulgado mulheres soviéticas subjulgadas pelos seus próprios compatriotas soldados aqueles dos quais elas deveriam receber o signo da emancipação como entender isso é isso que o Stalin propõe a partir desse trecho o Stalin mais constata do que analisa as afinidades eletivas entre sadismo entre vingança e masoquismo em Dostoyevsky mas a leitura é refinada então pessoal eu vou retomar esse trecho do Stalin no segundo bloco deste nosso espaço heráclito para que nós possamos entender então os desdobramentos de sadismo e masoquismo na obra de Dostoyevsky e eu diria mais para que nós possamos entender como é que esses fatores se tornam mais encarniçados conforme a iniquidade social se reproduz com mais força nesse capitalismo tardio nós chegamos aqui ao fim deste primeiro bloco do espaço heráclito vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com a discussão então de Fyodor Dostoyevsky e a dialética do sadomasoquismo discussão respaldada por Iosef Vissarionovich de Ugaschville também conhecido como Algoz Stalin voltamos já já pessoal Tchau 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 Tchau.